Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca! O vídeo de hoje é esse lindo laço de crochê. Gente, olha só como ele é lindo! Ele é muito simples, muito fácil e muito rápido de fazer. Vocês vão amar! Ele dá para fazer em qualquer tamanho que você quiser. Muito simples mesmo. Eu fiz o meu no barbante 6, mas você pode fazer na linha que você quiser. O que vai determinar o tamanho do laço vai ser o teste da linha, a grossura da linha que você usar para fazer ele. Você pode, inclusive, fazer no barbante 8, no barbante 4, na linha de alcudão, linha fina, linha grossa. O fio que você usar vai dar certo para fazer ele, só vai alterar o tamanho do laço. Então, eu espero que vocês gostem. Ele foi feito com muito carinho, com muito amor. Pensando em você que está precisando de um lacinho aí para fazer uma aplicação. É muito simples também de aplicar. Eu uso cola quente para aplicar ele. Eu costuro. Eu gosto de botar cola quente também. Por quê? Porque aí a gente coloca cola quente aqui no meio, fixa ele no lugar e depois passa costurando. Que aí ele não tem perigo de soltar. Você clicou no vídeo, que é a primeira vez que está aqui no canal. Aproveita e se inscreve para não perder os próximos lançamentos, tá bom? Então, eu tenho vídeo toda terça, quinta e domingo. Está rolando também o sorteio lá no meu Instagram. O nome do meu Instagram é arroba crochê da carioca, o mesmo nome do canal. E aí na descrição tem o link para quem quiser ir lá participar do sorteio, tá bom? Assim que eu chegar a 500 seguidores no Instagram, eu vou fazer o sorteio. E também, eu estou vendendo algumas pecinhas pelo Mercado Livre. É só você ir aí na descrição, quem quiser adquirir. Tem os links de todas as peças que eu estou vendendo por lá. E deixa aí nos comentários também o que você está achando desse laço. Em que você vai usar esse laço, que eu quero saber, tá bom? Não esquece também de deixar o like no vídeo para poder o YouTube me recomendar cada vez mais. Então, vamos agora à lista de materiais. Para fazer o nosso lacinho, nós vamos precisar de barbante número 6. Mas você pode usar qualquer linha que você tiver disponível, que você queira. O tamanho do lacinho vai ser definido pelo teste da linha, tá bom? Aí você usa a agulha correspondente ao fio. Aqui eu estou usando a agulha número 3,5. Agulha de tapeceiro e tesoura, que a gente vai usar para fazer os arremates. Então, vamos ao passo a passo. Nós vamos começar fazendo o nosso lacinho, fazendo a laçadinha inicial. E mais 17 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Nós vamos laçar a linha, vir aqui na terceira correntinha e fazer um ponto alto. Laça a linha, vem na próxima correntinha e faz um ponto alto. Laça a linha, vem na próxima correntinha e faz um ponto alto. E assim você vai fazer por todo o cordão de correntinha até chegar na última. Eu vou fazer a minha aqui, assim que estiver pronto eu volto com vocês. Olha aqui, já fiz todo o cordão de correntinhas, fiz os pontos altos. Agora nós vamos subir duas correntinhas, virar o trabalho e vir aqui no próximo ponto alto de base e fazer um ponto alto. Laça a linha, vem aqui no próximo ponto alto de base e faz um ponto alto. Laça a linha, vem aqui no próximo ponto alto de base e faz um ponto alto. E assim nós vamos seguir até o final da carreira. Lembrando que a gente tem que fazer um ponto alto também aqui nessas primeiras correntinhas que a gente fez no início, tá bom? Então, façam de vocês aí que eu já volto. Olha, já terminei, já fiz todos os pontos altos da carreira, vou subir duas correntinhas, viro o trabalho e vou fazer de novo um ponto alto pra cada ponto de base. Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Assim que o meu estiver pronto eu volto com vocês. Aqui já fiz toda a carreira, agora nós vamos fazer assim, ó, nós vamos pegar aqui e fazer uma correntinha e entrar aqui dentro, ó, tá vendo? Aqui na cabecinha do ponto entra uma argolinha e outra, não tem essas duas argolinhas aqui? Então, entre uma argolinha e outra, nós vamos entrar com a agulha, puxar a linha e fazer um ponto baixo. Agora nós vamos entrar aqui dentro desse ponto alto, ó, e fazer dois pontos baixos. Vamos vir aqui dentro dessas duas correntinhas e fazer dois pontos baixos. Vamos vir aqui nesse ponto alto e fazer dois pontos baixos. Vai ficar assim o trabalho. Agora nós vamos entrar aqui dentro desse ponto, ó, tá vendo? Que é a primeira correntinha que a gente fez. Vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vamos voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto baixo. A gente já aproveita e já arremata esse fio aqui. Agora nós vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Vocês estão vendo aqui que tem essas, que eram as correntinhas iniciais. Então, nós vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto desse de base. Então, vou fazer aqui junto com vocês, ó. A gente já aproveita e já vai escondendo o fio. Até o final. Quando chegar ali no final, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a volta. Vai ser igual a gente fez aqui desse lado. Tá? Mas vou mostrar de novo. Então, aqui nós vamos fazer. É muito fácil de fazer esse laço, muito rápido. Você faz ele rapidinho. Acho que em cinco minutos, no máximo dez, se você for mais lenta, consegue fazer esse lacinho. É muito fácil mesmo. Ó, aqui já tô chegando no final. Aí, aqui é o primeiro ponto alto, né? Que eu subi as duas correntinhas. Nós vamos enfiar aqui a agulha, puxar, fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vamos enfiar novamente aqui no mesmo lugar. Fazer outro ponto baixo. Aí, aqui, essas duas correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo. Aí, você vai fazer mais um ponto baixo aqui dentro, no mesmo lugar. Nesse ponto alto aqui, você vai fazer dois pontos baixos também. Igual nós fizemos do outro lado. Aqui, ó. Tá vendo? Que tem essa virada aqui do ponto. Eu faço um aqui dentro. E um aqui nessas duas correntinhas. Pronto. Tá vendo? Tem essa correntinha e já tem aqui o ponto. Eu coloco dentro do ponto. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. E um ponto baixo. E aqui, eu vou terminar de fazer, preencher o ponto baixo, até chegar aqui no final. Aí, eu vou fazer aqui, vocês terminem aí, tá bom? Pode ir fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Vou terminar o meu aqui e já volto. Olha aqui, já fiz toda a carreira. Aí, aqui pra finalizar, eu vou vir onde eu fiz o primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo, uma correntinha. Vim aqui dentro do ponto baixo, o primeiro. E faço um ponto baixíssimo. Aí, que eu gosto de dar uma boa puxada pra poder arrematar. Faço uma correntinha. E já posso cortar a linha. Eu deixo só um pedacinho pra poder a gente esconder e ficar melhor, tá? Essa minha tesoura tá meio cega. Aí, olha só como fica. Fica um retângulo, né? De crochê. Agora, nós vamos fazer a partezinha que fica aqui em cima. Que vai dar o formatinho do laço, tá bom? Nós vamos fazer agora a laçadinha inicial. Vamos fazer doze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos laçar a linha. Vamos pular duas correntinhas. E na terceira, nós vamos fazer um meio ponto alto. Laça a linha. Vem na próxima correntinha e faz meio ponto alto. Laça a linha. Vem na próxima correntinha e faz um meio ponto alto. O meio ponto alto é quando você laça a linha. Puxa, você fica com três na agulha. E tira as três de uma vez. Então, você vai fazer por todo o cordão de correntinhas. Meio ponto alto em cada ponto de base. Aqui eu já tô terminando. Aí, eu já gosto de virar aqui e dar uma escondida nesse fio inicial. Já aproveito e já vou escondendo ele, ó. Terminar aqui junto com vocês, que falta pouco. A gente já vai fazendo... Falta bem pouquinho, ó. Só falta um agora. Pronto. Fiz aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou cortar o fio e deixar um pedacinho. Não precisa ser muita coisa não, tá? Só um pedacinho e já tá bom. Que é pra gente fazer a costura. Aí, aqui eu dou uma puxada. Pra dar uma arrematada. Vou pegar a agulha de tapeceira. Vou enfiar aqui, ó. Barbante na agulha. Aí, eu pego... O retângulo que a gente já fez, né? E vamos fazer assim, ó. A gente corta esse pedaço aqui. Vamos botar a parte da frente pra fora. E circular aqui o nosso laço, ó. Agora, nós vamos pegar a agulha e fazer a costura. Não é difícil não, gente, ó. É só pegar uma agulhinha daqui desse lado. Uma agulhinha daqui. E puxar. Olha. Uma agulhinha de um lado, uma agulhinha do outro. Puxa. Faz isso mais três, quatro vezes só pra garantir, né? Aqui. Já costurou. Agora, nós vamos arrematar pra não sair. Enfia assim, ó. E passo por dentro dos pontos pra esconder esse fio. Aí, arremata aqui. Olha, esse daqui também. Aproveitar pra arrematar ele. Vou esconder esse fio aqui e já volto com vocês. A gente vai esconder aqui por dentro desses pontos, tá bom? Olha só, gente, como ficou o nosso lacinho. Ele não ficou bonitinho? Eu amei o resultado. Eu vou fazer uma aplicação com ele no tapete. Vai ser aquele tapete coruja. Aí, o próximo vídeo aqui do canal vai ser eu fazendo a resenha do tapete. Só você vir aí no próximo vídeo da quinta-feira que vai ter a resenha do tapete coruja. Do tapete não, do jogo de banheira, né? Eu já fiz vários lacinhos pra aplicar no jogo de banheiro todo, né? Que são cinco peças. Esse aqui vai ser o último. Eu já apliquei os outros, né? Então, se você quiser ver o resultado desse lacinho lá no tapete coruja, é só vir assistir o vídeo da quinta-feira que eu vou mostrar, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like que você ajuda muito o canal. O YouTube entende que você tá gostando e recomenda pra mais pessoas. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Que eu tô chegando nos mil inscritos, eu tô muito feliz, gente. Tô chegando nos mil, hein? E aproveita e me segue lá no Instagram, é arroba crochê da carioca, o mesmo nome do canal. A você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigada. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau.